Fala Geeks, sejam todos de... Fala Geeks, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Seja Geek, onde a gente fala de filmes e séries todos os dias. Eu sou o Bruno e hoje vamos falar de um clássico do terror e da ficção científica que tem spoiler no próprio nome, Alien, o oitavo passageiro. E eu sei que esse filme dispensa apresentações, mas vamos apresentá-lo assim mesmo. Alien, o oitavo passageiro, foi dirigido por Ridley Scott e foi lançado em 1979. Esse filme marcou época com sua história tensa e visual impactante. E se não bastasse ainda, influencia muitos filmes até hoje. Mas será que você conhece todas as curiosidades sobre esse filme? Vem comigo! Você sabia que o design do alienígena que aparece no filme foi criado pelo artista suíço H.R. Kiger? Ele usou ossos, crânios e outros elementos orgânicos para criar a aparência única do alienígena, que se tornou icônica e assustadora. O artista plástico, designer e cineasta suíço é conhecido pelas suas criações sombrias e surrealistas, que combinam elementos biomecânicos, eróticos e futuristas. O filme foi todo filmado em um set criado especialmente para o filme e com um orçamento bem apertado. Isso forçou a equipe de produção a usar a criatividade. Tudo isso para criar efeitos visuais e cenários impactantes, como o famoso Chess Buster, que aparece em uma das cenas mais icônicas do filme. Na época, efeitos práticos eram essenciais para se criar a magia do cinema. O filme também contou com a participação de um gato chamado Jones, que aparece como animal de estimação da tripulação da nave Nostromo. Na verdade, durante as filmagens foram utilizados quatro gatos, tudo para garantir que sempre houvesse um gato disposto a gravar a cena. O gato ruivo está presente em vários momentos cruciais de Alien. Além de andar para lá e para cá na nave, Jones também passa por maus bocados no filme. Ah, e além disso, quase foi esquecido na nave quando ela explode. Mas Jones sobreviveu e até fez uma rápida, mas importante, participação em uma sequência. Aliens, o resgate de 1986, embora aqui ele tenha sido interpretado por outro gato. E se tem gato no assunto, merece logo o combo de inscrição, like e badalada de sininho. A cena em que um alienígena explode no peito de um dos personagens foi mantida em segredo de todos os outros atores, para que eles não soubessem o que ia acontecer. A reação deles na cena foi genuína. Eles realmente ficaram assustados. O que colaborou para tornar a cena bem impactante para o público também. A filmagem dessa cena foi tão complicada que até Hitler e Scott lembrou dela em uma certa ocasião, dizendo o seguinte. Eu sabia que, uma vez que o efeito da explosão do peito acontecesse, todo o set seria comprometido, e poderia levar duas semanas para limpar tudo. Então, não teria segunda tomada. Posicionei tudo o que deveria acontecer, onde o alien iria sair. E o pobre John Hunter estava preso a uma mesa com um peito de mentira. Nós começamos e, honestamente, tive que cruzar meus dedos, relembrou Scott. E reza a lenda que o design inicial do xenomorfo, o alien, era tão assustador que os seus esboços ficaram presos no aeroporto de Los Angeles. O Bannon teve que ir até o local e explicar para os oficiais que se tratava de um esboço de um monstro de filme de terror. E como curiosidade bônus, o filme gerou uma série de sequências e spin-offs. Incluindo o filme Alien e o Resgate, dirigido por James Cameron, e até mesmo a franquia Alien vs Predador. Quem nunca? E até hoje é um dos filmes mais influentes e aclamados no gênero de ficção científica e terror. E me diz aí o que vocês acharam do filme de hoje sobre Alien, o oitavo passageiro. Se você tiver alguma curiosidade para contar para a gente, é só deixar aí embaixo nos comentários. Eu sou o Bruno, esse é o canal Seja Geek. Até o próximo vídeo!